Bom dia, estamos aqui no blog Visão Surubi, entrevistando agora o secretário, o capitão Dantas, para ele falar um pouco aqui a respeito dessa ciclofaixa que estão fazendo, inaugurando a partir de hoje. Bom dia, capitão. Bom dia, Carlos, bom dia a todos, acompanhados no blog Visão Surubi. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez, lançando esse projeto, projeto pioneiro aqui no nosso acréscimo, um projeto que vai propiciar momentos de lazer com a família, com a criança, de forma saudável. Nesse lugar, isso aproxima, aproxima a família. Então hoje é um grande lançamento, contando que o Facilha do Centro Surubi, a Prefeitura Surubi deu total apoio, e graças a Deus estamos entregando hoje a ciclofaixa, que vai funcionar todos os domingos, de 7 da manhã até as 16 horas. Diga uma coisa, secretário, essa ciclofaixa é para quem, realmente? Ela tem uma extensão de 1 quilômetro, e todos os turbinenses, visitantes, podem fazer uso dessa área delimitada, que é uma área de segurança, para que você possa andar de bicicleta, sem ser incomodado, e com apoio da Guarda Municipal. Então, às vezes, a gente trabalha a semana toda, e não tem um momento de lazer. Então, o ciclismo hoje, ele vem crescendo muito em surubiço. Então, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura e a Defesa Social, elaborou esse projeto, para que você possa praticar o esporte e ter um momento de lazer. Então, tem uma extensão de 1 quilômetro, você pode vir com seu filho de bicicleta e fazer um percurso. Além de estar sendo muito bom para a sua saúde, você está interagindo com a sua família. O blog Visão Sorobim agradece, e o senhor pode deixar algumas considerações finais? Nós agradecemos a todos, aproveitamos e convidamos todos os turbinenses, todos os turbinenses aqui, que o povo de sua bicicleta venha participar, venha se divertir, que é um lazer saudável. E isso é um projeto da Prefeitura, com a Secretaria de Defesa Social, para o povo de surbinense. O blog agradece.